Lázaro ouviu sua voz, perna que a pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mas tem não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso cantos, eu me lavo Remota minha pedra Me chama pelo nome Abre a minha história Ressuscita os meus correntes Transforma a minha vida Me faz um milagre Me torna a minha história Me chama para fora Ressuscita-me Diz que eu preciso de um milagre Transforma a minha vida ao meu estado Hoje, meu Deus, eu não vejo a luz de dia Está tentando sepultar Tentando ver meus sonhos cancelados Lázaro ouviu sua voz, perna que a pedra removeu Depois de quatro dias ele reviveu Mais tem não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo o poder Eu preciso cantos, eu me lavo Eu preciso tantos, eu me lavo Eu preciso tantos, eu me lavo Meu nome é minha pedra E faz um milagre, que salva-me agora E a noite estoura, fora, fora E destruir o espaço a mim Tu és a própria vida A força que há em mim Quando és um filho de Deus E me reves pra vencer Senhor, venha em mim Só ouça tua voz E chamou-nos pra viver O meu sonho de poder Que mal é minha vida Que salva-me agora E me reves pra vencer E ressuscita os meus sonhos E transforma minha vida E faz um milagre E toca nessa hora Me chama para fora E me reves pra vencer 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 E ressuscita os meus sonhos E transforma minha vida E me reves pra vencer E me reves pra vencer E me reves pra vencer Amém. 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 Me chama para fora, derrota a minha terra, me chama seu nome, cura a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, Senhor, e mais um marido, me torna a minha terra, me chama para fora, e mais um marido, me torna a minha terra, me chama para fora, derrota a minha terra, me chama para fora, e mais um marido, me torna a minha terra, 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 Deus quer que você tenha uma história de poder nesse tempo. Faça a diferença, querida. Deus quer que você tenha uma história de poder. O pássaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de quatro dias ele revivera. Mas quem só a outra me passa a fazer aquilo que só o teu nome tem tanto poder. Eu preciso tanto de um milagre. E guarda a minha terra junto pelo amor. Eu preciso tanto de um milagre. 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 Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Eu preciso tanto de um milagre. 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 E só se caminhar Tu és a nossa vida A força que há em mim Tu és o filho de Deus E me rejeitar em ti Senhor, eu me enlouquei E só me enlouquei E só me enlouquei E só me enlouquei Onde estou a espelha de ser? Remar a minha vida O céu é melhor Resulta os teus sonhos A espelha só a minha vida Resulta os teus sonhos E a oportunidade da chave E a oportunidade da chave Remar a minha vida Resulta os teus sonhos A cura de ser? A CIDADE NO BRASIL 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 Pois José Montes, Deus. Você pode ouvir? Você pode ouvir? Você pode ouvir? Resuscita os seus sonhos, todos os meus sonhos de vida Me faz, me faz, me faz, me faz, me faz, me faz Me chama para agora, me faz, me faz, me faz Me chama pelo nome, muda de história Resuscita os seus sonhos, todos os meus sonhos de vida Me faz, me faz, me faz, me faz, me faz Me faz, me faz, me faz, me faz Me chama pelo nome, muda de história Resuscita-me